Música É importantíssima essa caminhada. Primeiro, a gente precisa da visibilidade, é o que não tem tanta visibilidade que é a questão da adoção. Nós temos no Brasil todo 47.500 crianças vivendo dentro de abrigos, abrigadas. E só 7.500 delas estão aptas para adoção, enquanto nós temos 37.500 pessoas desejando adotar. Ou seja, o processo de adoção no Brasil ainda está muito difícil. E nós precisamos romper esse silêncio, nós precisamos nos unir para que isso seja mudado. Não é justo que crianças, onde a lei determina que ela tem o direito ao convívio familiar e comunitário, vivam dentro de abrigos. Outro fato que nos chama a atenção é que das 47.000 no Brasil que estão vivendo em abrigos, Só 7.500 estão disponíveis para adoção. E as outras 40.000? Qual será o destino dessas crianças? Viverão elas o resto da vida dentro de abrigos? Seria justo isso? As crianças que não têm pais ou que foram negligenciadas pelas suas famílias de origem Estão fadadas a viver dentro de abrigos, privadas da sua liberdade, do seu convívio familiar e comunitário? É preciso que a sociedade se una, abraça essa causa e possa dar garantia desse direito junto conosco Para essas crianças e adolescentes que estão vivendo dentro de abrigos. Qual o caminho para a melhora? Nós temos trabalhado muito junto com os juízes da Vara da Infância, Nós temos estado atentas às leis de modificação do Estatuto da Criança. Em Brasília, apesar de ser estadual, eu fico bem atenta a essa questão das alterações Para que a gente possa melhorar o processo da adoção. Nós precisamos criar algum elo que possa colocar as famílias, Eu não digo famílias, as pessoas, que hoje no Brasil você que é solteiro também pode adotar uma criança. As pessoas que estão desejando adotar, possa ter um elo, algum elo de ligação ao Cadastro Nacional, Possa ter um acesso, não sei de que forma que a justiça vai olhar e ver um mecanismo Para que essas pessoas tenham acesso, para que elas saibam e conheçam quais são as crianças que estão vivendo dentro de abrigo. Porque fica uma distância muito grande, é um número frio, sem uma imagem de fundo, sem um sorriso. Porque, ora, é diferente você falar em números e você ver pessoalmente essas crianças, esses adolescentes, Não mais em número, mas na pessoa física ou numa foto. A coisa fica bem mais diferente. Nós, apesar do Tribunal de Justiça também ter uma lei que é do apadrinhamento afetivo, Nós temos uma lei, uma lei da minha autoria, do deputado Conte, que é o apadrinhamento afetivo, Que é uma maneira das pessoas que não querem, não desejam no momento adotar, apadrinhar a criança, Dar carinho, dar amor, dar afeto. Essas crianças precisam de afeto. E afeto só se dá no corpo a corpo, presencial. Então, se habilite, procure uma vara mais próxima de você, do bairro que você reside, E se habilite e venha apadrinhar. Vá apadrinhar, eu sou madrinha também de crianças. Então, apadrinho, comece a visitar essas crianças, dê carinho, dê amor, dê afeto, dê abraço. Mas de que só simplesmente levar um presente, leve o seu coração. E quem sabe, você virará uma mãe ou um pai que já estará um filho no coração. Graças a Deus, a cada ano a nossa caminhada está tomando corpo, mais pessoas aderindo. É tão bom, uma onda de coisas boas, uma onda do bem. A adoção é amor, é alegria. Tivemos apresentação de zumba para trazer alegria para as pessoas, num clima tão ruim que nosso país tem vivido. Nós estamos aqui, erguendo a bandeira do bem, em favor da adoção, do carinho, do amor, do afeto. Estamos juntos, estamos encerrando a nossa caminhada com muita alegria e com muita animação. Viva a dança!